Três dias da Black Friday, que é um dia tradicional de promoções nos Estados Unidos, promoções extremas, né? E que tem ganhado espaço ano a ano aqui no Brasil. Pelas ruas e shoppings, o que não faltam são ofertas. O comércio está otimista e os consumidores em busca dos melhores preços. Faltam poucos dias para a Black Friday, conhecida como a data dos descontos. No centro de Sorocaba, as placas já deixam claro que a intenção dos lojistas é estender esse período de vendas. Uma pesquisa feita pela Associação Comercial de Sorocaba apontou que as pessoas pretendem gastar mais na Black Friday deste ano do que na do ano passado. Mesmo assim, o preço ainda vai ser um fator decisivo na hora de fechar o negócio. Foi uma pesquisa onde nós percebemos bastante positividade. Ou seja, os clientes realmente pretendem fazer suas compras aproveitando esse período de promoção da Black Friday. O ticket médio anterior era de R$ 251. Para este ano, 36,5% dos entrevistados vão comprar acima desse ticket médio, o que é bastante positivo. Neste shopping, que fica no limite entre Sorocaba e Votorantim, as vitrines também anunciam a liquidação. Essa loja decidiu manter a sexta-feira como dia oficial de início da promoção. Mas por aqui, ela vai durar o final de semana. A expectativa está grande, por conta das vendas. A gente tem a expectativa que seja maior do ano passado. E a loja toda está em promoção. Estará em três dias, não é só um dia, estará três dias. E para quem não quiser vir até a loja, tem a opção de comprar pelo nosso site. Pode fazer a compra pelo site e vir retirar na loja. A estratégia de começar o período promocional mais cedo ou terminar mais tarde, agrada aos clientes. Afinal, o desconto sempre é bem-vindo. Já comprei um sapato lindo e pretendo comprar roupas. Não tem como, né? Não passar ileso dessa Black Friday. Roupa, maquiagem, perfume, então é o que mais tem para comprar. Eu já comprei algumas coisas, como faço faculdade de odontologia, então já comprei alguns livros para adiantar e conseguir aproveitar essa Black Friday. Difícil resistir, né?